O Rádio e a Televisão Como a humanidade vive ultimamente É o homem matando o homem E a esperança chegando ao fim Crianças passando fome no mundo inteiro Em cada rosto triste vê o desespero Quanta gente morrendo com falta de humanidade Sofrendo a indiferença quanto a falsidade Deus, porque essa guerra não acaba mais Porque essa terra não é só de paz O que fazemos pra te obedecer? Deus, crianças crescem quase sem futuro Mundo das drogas é um jogo duro E o povo pede pra sobreviver Crianças passando fome no mundo inteiro Em cada rosto triste vê o desespero Quanta gente morrendo com falta de humanidade Sofrendo a indiferença quanto a falsidade Deus, porque essa guerra não acaba mais Porque essa terra não é só de paz O que fazemos pra te obedecer? Deus, crianças crescem quase sem futuro Mundo das drogas é um jogo duro Mundo das drogas é um jogo duro E o povo pede pra sobreviver Mundo das drogas é um jogo duro